Olá viajante, bem-vindo ao canal do Melhores Destinos! Hoje você vai embarcar comigo num dos voos com as vistas mais bonitas do Brasil o voo da Rota das Emoções da Azul Conecta aqui no Nordeste Vamos lá? Eu cheguei muito cedo aqui no aeroporto, às 5 da manhã porque eu teria um voo aqui de Fortaleza para Aracati com a Azul Conecta que é em Aracati que começa realmente a Rota das Emoções, né? Só que hoje infelizmente eles cancelaram o voo aqui de Fortaleza para Aracati, Aracati-Fortaleza então esse pedacinho vai ficar aí de fora do vídeo A Rota das Emoções, para quem não conhece, não sabe o que é é um roteiro aqui que une alguns cartões postais aqui do Ceará, do Piauí e do Maranhão como Canoa Quebrada, própria Fortaleza, Jiricuacuara, Parnaíba, que é ali na região do Delta do Parnaíba que tem passeios bem interessantes Barreirinhas, que é porta de entrada ali para os lençóis maranhenses e aí São Luís E a Azul é a primeira companhia aérea que está fazendo a ligação aí de todos esses destinos aí da Rota das Emoções Na Azul Conecta a gente não consegue fazer o check-in online pelo aplicativo da Azul então é preciso passar pelo balcão da companhia então você já tem que vir um pouquinho já antes, preparado para isso como eu cheguei com bastante antecedência aqui, então não tinha nenhuma fila então foi bem rápido, já peguei ali meu cartão de embarque ó, aqui no cartão de embarque até saiu ainda aqui o trecho de Aracati para Fortaleza mas, então esse aqui é o trecho que foi cancelado aí o voo começa mesmo aqui em Fortaleza para Jiricuacuara e agora eu vou aproveitar que eu tenho um tempinho de espera maior aqui e tomar um cafezinho aqui na sala VIP essa sala VIP aqui de Fortaleza dá para acessar com o Lounge Key ou Priority Pass e também tem acesso pago se você quiser e tem várias opções aqui de frutas, uns frios aqui, pães e uns bolos e acabei de descobrir aqui que hoje eu estarei viajando com o Luiz literalmente! ele vai estar no voo também a gente foi convidado pela Azul para conhecer e mostrar como que é a Rota das Emoções então eu não paguei nada para essa passagem, né? Foi realmente o convite da companhia aérea mas se você quer viajar com desconto aqui pelo Nordeste ou para qualquer outro lugar do Brasil baixa aí o aplicativo do Melhores Destinos e ative as notificações para ficar ligado em todas as ofertas que a gente posta por lá lembrando que estamos aqui na campanha ainda para chegar aos 300 mil inscritos aqui no canal até o final de 2022 e se a gente atingir essa meta vamos escolher aí 3 inscritos aqui para fazerem viagens de review com a gente e participarem dos vídeos aqui também do canal convida aí a sua família, seus amigos, seu cachorro, seu papagaio, todo mundo para se inscrever aqui no canal porque essa aí pode ser a sua chance o cara da Azul Conecta que vai levar a gente para essa viagem já está estacionado ali daqui a pouquinho começa o embarque pelo que eu dei uma olhada assim os valores das passagens assim para fazer toda a Rota é em torno de R$ 1.700 os mais baratos e os trechos separados por exemplo aqui em Fortaleza, Jericoacoara tinha aí em torno de R$ 400 então não são exatamente voos super baratos mas juntando ele com alguma conexão, alguma coisa assim pode ficar bem interessante já vi aqui no painel que esse primeiro trecho também vai sair atrasado espero que não atrase muito senão eu vou perder depois a conexão para voltar para casa o embarque vai ser remoto aqui claro né o aviãozinho é pequeno e são 5 passageiros e aí está o bichinho muita gente ainda tem medo de voar em aviões pequenos como esse e eu mesmo tinha preconceito, mas o Caravan é uma aeronave super segura considerado o trator do céu já na entrada do avião foram oferecidos balinhas e amendoim à vontade além de bebidas que ficam em uma caixa térmica com gelo eu peguei uma água e estava bem geladinha vale lembrar que a cabine do Caravan não é muito ampla é necessário andar curvado até o seu lugar mas o espaço para as pernas não é ruim não também foi oferecido álcool em gel e no bolsão havia saquinho para enjoo o cartão de segurança do avião e uma revista de bordo da Azul decolagem autorizada e lá vamos nós rumo à primeira parada Jericoacoara Jericoacoara na parada em Jerico aproveitei para registrar melhor o interior da aeronave de um lado há três assentos com um lugar e do outro mais três com dois lugares a capacidade dele é para nove passageiros as bagagens de mão ficam todas na parte de trás e durante o voo elas ficam seguras ali com essa proteção eles falaram que podem pegar à vontade aqui as coisas, é só se servir e eu acho que eu não tenho maturidade suficiente para isso mas eu vou pegar só uma balinha bem simpático aqui o aeroporto de Jericoacoara nesse horário não tem outros voos, então ele está bem vazio mas ele é bem pequenininho a escala aqui é bem rapidinha, só dá tempo de descer para ir no banheiro porque não tem banheiro no avião, então tem que aproveitar porque ainda temos bastante céu pela frente o parado aqui foi bem rapidinho agora a próxima etapa aqui de Jericoacoara até Parnaíba tem pessoal aqui ansioso para chegar lá que está aguardando o voo aí desde madrugada lá em Fortaleza então querendo chegar em casa logo que está aguardando o voo aí e aí e aí e aí e aí e aí chegamos em Parnaíba, nossa segunda escala o avião está abastecendo então a gente veio aqui para a área de embarque as três pessoas que vieram com a gente lá de Fortaleza desceram aqui em Parnaíba ficam aqui e agora embarcam outros cinco passageiros infelizmente aqui nessa área não tem nenhuma lanchonete nada para comida mas tem um ar-condicionado muito bom que vale muito a pena porque aqui é muito, muito quente as malas despachadas vão aqui no bagageiro do avião e agora vem um dos trechos mais aguardados aqui que é o trecho aqui de Parnaíba até Barreirinhas e depois de Barreirinhas até São Luís que a gente passa aí pelos lençóis maranhenses então a expectativa está grande deixando um dos cenários mais bonitos aqui dessa viagem Música 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 Pousamos aqui em Barreirinhas e já deu para ter um vislumbre ali do visual dos lençóis maranhenses passando pelos pequenos lençóis a gente agora na decolagem para São Luís que talvez vai passar ali pelos lençóis mesmo pelo Parque Nacional é legal voltar aqui agora porque há poucos meses atrás eu fiz a travessia a pé do Parque dos Lençóis Maranhenses que agora eu vou poder ver eles de cima vai ser uma outra experiência e vai ser bom para poder matar a saudade aí desse paraíso aqui no Brasil só o calor aqui do Nordeste que castiga um pouco o ar-condicionado aqui do cara eles já vão nem dar muito conta então vamos refrescar com uma coca aqui vou aproveitar também com o meu almoço que eu trouxe aqui é... a parada aqui foi muito rápida então eu nem desci no aeroporto mas o Luís desceu rapidinho lá e disse que ele é muito bonito eu vou ter que voltar aqui com mais tempo no aeroporto de Barreirinhas ainda e lá vamos nós para o último e mais aguardado trecho da viagem nessa época do ano as lagoas dos Lençóis Maranhenses já começam a secar mesmo assim a paisagem impressiona emocionante pensar que esse cenário de areia com lagoas de água doce é único no mundo e fica aqui no nosso país tá é é é é é é é é Na aproximação pelo aeroporto de São Luís Um pouco de tensão quando passamos pela fumaça de um incêndio Chegamos ao fim então da nossa jornada pela Rota das Emoções É um voo bem legal, vale a pena você fazer se você tiver a oportunidade um dia E o mais legal é que além de ser um transporte, de você ir para um ponto ou outro, circular aqui pelo Nordeste Tem esse voo panorâmico pelos lançóis maranhenses que é show ali no final Espero que você tenha gostado do vídeo, das informações Não esquece de deixar aí o seu gostei e de se inscrever aqui no canal Obrigado por escolher Melhores Destinos E a gente se vê